Todo mundo está feliz aqui na terra Todo mundo está feliz aqui na terra Olho por cima das cortinas, por dentro das revistas E vejo meu sorriso no ar Estou na porta e na janela, na paz da calmaria No disco voador do amigo Todo mundo está feliz aqui na terra Todo mundo está feliz aqui na terra Todo mundo está feliz aqui na terra Hoje podia ser domingo, segundo de janeiro Pra mim vai dar no mesmo lugar Vai dar na minha alegria Eu não quero mesmo nada Não tenho nada a ver com isso Todo mundo está feliz aqui na terra Olho por dentro das vitrines do alto do edifício Descubro um dia novo no céu Hoje é um dia como o outro Esqueci o calendário no bolso da camisa Todo mundo está feliz aqui na terra 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 Leio, ouço, comento e grito Que o mundo está feliz aqui na terra Que o mundo não tem razão Nunca mais eu me largo, amigo Na sombra de tua mão Tanta gente se desdona da luz Mas eu não tô nessa, não me seduz Fim do século da espera E da comunicação Eu me ligo, é numa rede E num pé de coco verde Eu me amarro, é na Tereza Minha amiga e irmã Eu me ligo, é numa rede Fim do pé de coco verde Eu me amarro, é na Tereza Minha amiga e irmã Rio duro Curvo e atribulado eu sou Boa noite Já está passando da hora Eu vou, pois me ligo, é numa rede E num pé de coco verde Eu me amarro, é na Tereza Minha amiga e irmã Eu me ligo, é numa rede E num pé de coco verde Eu me amarro, é na Tereza Minha amiga e irmã Boa noite 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 O que é o dia que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não vi saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango quase me pegou O que eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, botar pra gemer O que eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, brincar, pra dar e vender Eu, por mim, queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo e um grimo menos nisso É disso que eu preciso E não é nada disso Eu quero é todo mundo nesse carnaval O que eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, botar pra gemer Mas eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, botar pra gemer Mas eu quero é botar meu bloco na rua Brincar, brincar, pra dar e vender Ah, quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho E que não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Ah, quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei bobeira E que durante um quid quase me pegou Eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, xingar, botar pra gemer Mas eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, 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 pra dar e vender Mas eu quero é botar meu bloco na rua Xingar, xingar, pra dar e vender Mas eu quero é botar, botar, botar Ah, camping Ah, 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 ah Brandar Dok Amém. 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 Cortado em pedaços e fita em fatias Viajei de trem Eu 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 vi Seus olhos grandes sobre mim Eu vi Seus olhos grandes sobre mim Eu viajei de bem Eu viajei de bem Eu viajei de bem Boa noite, Sesc Glória! Muito obrigado, sejam bem-vindos ao Sesc Glória Esse é o 11º Festival Sérgio Sampaio Esse ano a gente está comemorando 70 anos de Sérgio Sampaio 70 anos desse gênio da música brasileira Para a gente é um grande prazer A gente preparou esse show, então Caminhando em todas as fases da carreira Bom show, boa viagem Pobre meu pai Quatro punhos espalhados no ar Oito olhos vigiando o quintal E o meu coração de vidro se quebrou Doito mil pares Sete bocas mastigando o jantar Sete loucos entre o bem e o mal E o meu coração de vidro Não parou de andar Podre meu pai A marca do meu rosto A do teu beijo fatal O que eu levo no bolso Você não sabe mais Eu posso dormir tranquilo Amanhã quem sabe Hoje meu pai Hoje meu pai Não é uma questão De ordem ou de moral Eu sei que eu posso até brincar O meu carnaval Mas meu coração É outro Pobre meu pai Quatro punhos espalhados no ar Quatro loucos entre o bem e o mal E o meu coração de vidro E o meu coração de vidro se quebrou Doito mil pares Sete bocas mastigando o jantar Sete loucos entre o bem e o mal E o meu coração de vidro E o meu coração de vidro Não parou de andar Podre meu pai A marca do meu rosto É do teu beijo fatal O que eu levo no bolso Você não sabe mais E eu posso dormir tranquilo Amanhã quem sabe Pois hoje meu pai Não é uma questão de ordem Ou de moral Eu sei que eu posso até brincar O meu carnaval Mas meu coração é outro Simples meu pai Faça um samba Enquanto o bicho não vem Saia um pouco Ligue o rádio meu bem Não ligue que a morte acerta Não chore que a morte acerta Não ligue que a morte acerta A morte… Falando A morte acerta Demos no dos Somos yüzier Matos Mes Rel reader Meu amigo Um dia eu vi maravilhado no radinho do meu vizinho Seu faquizinho antigo Foi como se alguma bomba houvesse explodido no ar E todo o povo brasileiro nunca mais deixou de cantar E desde aquele instante eu nunca mais parei de tentar Meu pobre Russo, você não dá Foi inútil Eu juro que tentei compor uma canção de amor Mas tudo pareceu tão fútil E agora que esses detalhes estão pequenos demais Até o nosso Callum Beck não lhe reconhece mais Eu trouxe um novo blues com o cheiro de uns 10 anos atrás E penso ouvir você cantar Mesmo que as mesmas portas estejam fechadas Eu pretendo entrar Mesmo que minha mulher depois de escutar ainda insista que você não vai gostar Mesmo que o gerente, o assistente ou o inteligente ainda não me queira acreditar Vou fingir que tudo isso não é nada e que um dia em plena praça eu possa te encontrar Bicho, um blues tão rico Só que já não esconde que meu pobre coração está ficando tanto quanto aflito Pois deve tá pintando o tempo que você começa a gravar O seu próximo disco Eu queria tanto ouvi-lo cantar Eu não preciso de sucesso Eu só queria ouvi-lo cantar Meu pobre blues E nada mais É tão simples Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo Como dois e dois são cinco Tudo em volta está savior Eu que sou filho de um pai termoso Desculpinho maravilhado Sou mentiroso Sou feio, desidrato, infiel Bolinha de papel Que nunca vou ser real dormindo Eu descobri como um velho bandido Que já tudo está perdido neste céu De zinco Eu que só tenho essa cabeça grande Penso pouco e falo muito Sigo adiante Descobri que a velha arca já furou Quem não desembaracou dançou Na transação dormindo E com o meu fulho O tal velho bandido Eu vou ficar matando ar pra comer Dançando rock pra viver Fazendo samba pra vender Sorrindo Eu que sou filho de um sambaio temoso Descobri maravilhado Que sou mentiroso Que sou mentiroso Sou feio, desidratado, infiel Bolinha de papel Eu vou ficar matando rádio temoso Dançando rock pra viver Fazendo samba pra vender Sorrindo E quem tira onda contigo É possível Velho bandido Lucas Arruda Quando você me pergunta Se eu tenho certeza Se eu fico zangado com sua fraqueza Minha natureza me leva a dormir Quando você se preocupa com minha fraqueza Eu fico parado no... Muito obrigado Um pobre coitado Um pobre coitado Não vais entender E aí de novo soluço Te corta a palavra Te deita de bruços Na cama Então me chama Meu amor E assim eu guardo Seus dias de chuva Dentro de mim Dentro de mim Quando você quer saber Se eu tenho mais fé No poder Do divino Que nos grandes olhos Dos nossos meninos Eu vou me deitar Eu sou quem curte o silêncio Momento segredo Quem geme de frio Quem fica com medo Quem anda batido Sem ter um lugar Pra morar Eu Tenho pressa Não minto Mas sinto que estou Entre as quatro paredes Da vida E tenho sede E tenho sede Meu amor E guardo tudo Com muito cuidado Dentro de mim Eu Eu Tenho pressa Não minto Mas sinto que estou Entre as quatro paredes Da vida E tenho sede E tenho sede E tenho sede Meu amor E guardo tudo Com muito cuidado Dentro de mim Gostaria de chamar agora Nessa primeira participação especialíssima da noite Na gaita Recebam Paulo Protti Aplausos 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 Não fui eu, nem Deus, não foi você, nem foi ninguém Tudo que se ganha dessa vida é pra perder Tem que acontecer, tem que ser assim Nada permanece inalterado até o fim Se ninguém tem culpa, não se tem condenação Se o que ficou do grande amor é solidão Se um vai perder, outro vai ganhar É assim que eu vejo a vida e ninguém vai rodar Eu daria tudo pra não ver você cansada Pra não ver você calada Pra não ver você chateada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou Senhor Eu daria tudo pra não ver você chumbada Pra não ver você balhada Pra não ver você arriada Pra mulher abandonada Mas não posso fazer nada Eu sou um compositor Eu daria tudo pra não ver você Eu daria tudo pra não ver você Pra não ver você calada Pra não ver você calada Pra não ver você calada Pra não ver você zangada Pra não ver você chateada Pra não ver você chateada Cara de desesperada Mas não posso fazer nada Não sou Deus, nem sou Senhor Eu daria tudo pra não ver você calada Eu daria tudo pra não ver você chateada Eu daria tudo pra não ver você Música Música Está todo mundo bem aí? Vamos transformar isso num hospício? Música Fui internado ontem Na cabine 103 No hospital do engenho dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Fui internado ontem Na cabine 103 No hospício do engenho dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Chora Fui internado ontem Na cabine 103 Saí da sala e fui pro porão Do hospício do engenho dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia, guiando o carro na contramão Saí do palco, fui pra plateia, saí da sala e fui pro porão Fui internado ontem, na cabine 103 Foi do hospício do engenho de dentro, e só comigo tinha Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia, guiando o carro na contramão Saí do palco, fui pra plateia, saí da sala e fui pro porão Saí do palco, fui pra plateia, saí da sala e fui pro porão Saí do palco, fui pro porão Que loucura! Paulo Prat! Paulo Prat! Aplausos Aplausos Qual a diabura Que loucura Empregaste Pra eu ficar afim Quantas cartomantes consultaste pra me seduzir, foi brilho de lua que roubaste pra brilhar teus olhos, tanto assim. Que magia pura foi aquela que eu não soube mais como dormir. É que eu passei a noite inteira sem te ver e sem compreender que estava do teu lado. Sei que fui logrado por não ter estado, mas que pude fazer? Qual o barro que o escultor maior usou mulher? Desculpe, quantos idiomas tu usaste pra me traduzir? Mostre a Mona Lisa de onde tiras o sorriso que me faz batom. Diga-se por favor como me inspiras a sonhar com algo assim tão bom. É que eu passei a noite inteira sem te ver e sem compreender que estava do teu lado. Sei que fui logrado por não ter estado, mas que pude fazer? mais que o que eu possa fazer? mais que pude fazer? mais que pude fazer? Amém Livro de poesia na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia na calçada Lugar de quadra na exposição Lugar de música no rádio Ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar Lugar de samba enreda no asfalto 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 Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda na escola Um livro de poesia na gaveta Não adianta nada Lugar de poesia na calçada Lugar de quadra na exposição Lugar de música no rádio Ator se vê no palco e na televisão O peixe é no mar Lugar de samba enreda no asfalto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Aonde vai o pé arrasta o salto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda na escola Aonde vai o pé arrasta o salto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda na escola Aonde vai o pé arrasta o salto Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Lugar de samba enreda no asfalto Aonde a pé vai se gasta a sola Escola 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 O triste nisso tudo é, tudo isso, quer dizer tirando nada, só me resta o compromisso. Com os dentes cariados da alegria, com desgosto e a agonia da manada dos normais. O triste em tudo isso é, isso tudo, a sordidez do conteúdo desses dias maquinais. E as máquinas cavando um poço fundo, entre os braçais eu mesmo e o mundo dos salões coloniais. Colônias de abutres, colonáveis, aviões bem sociáveis, vomitando entre os cristais. E as cristas desses gatos de brinquedo, cuja covardia e medo dão ao sol um tom lilás. Eu vejo um ovo verde no meu fraque e as moscas mortas no conhaque que eu herdei dos ancestrais. E as hordas de demônios quando eu durmo, infestando um horror noturno dos meus sonhos infernais. Eu sei que quando acordo e visto a cara falsa infame, como a tara do mais vildo entre os mortais. E morro quando adentro o gabinete, onde o sócio é o cagouete, não me deixam nunca em paz. O triste em tudo isso é que eu sei disso, eu vivo disso e além disso, eu quero sempre mais e mais. O triste em tudo isso é que eu sei disso, eu quero sempre mais e mais. Mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Quero sempre mais. Quero sempre mais. Mais e mais. Obrigado. Roda morta Gostaria de chamar agora Mais uma lindíssima participação No violão sete cordas Fábio do Carmo Venha meu querido Acho que uma das primeiras vezes Que eu vi Sérgio Sampaio Acontecer em palco Não com Sérgio Sampaio, obviamente Foi com Fábio e o Duz Abedeu Juliano Gauch interpretando Lindos shows Que bonito Tamo junto Tolo fui eu Quando em vão Quis lidar Meu amor Tolo a você Que foi feito Pra grande paixão Para os amores maiores Como o meu Tolo a você Que não soube Que não soube ser Para os amores maiores Tolo a você Como o meu Tolo a você Tolo a você Tolo a você Fábio do Carmo Você pode dizer O que quiser de mim Que nada do que diga me fará voltar Pode inventar mentiras e até publicar Dizer que eu não sirvo mesmo pro amor Que eu sou um narcisista E mau compositor Se eu morrer agora Ninguém vai chorar Que os vícios da cidade toda estão em mim Enfim, que foi você quem me abandonou E por tantas razões que nem dá pra lembrar Sem contar as vezes em que eu lhe bati Se pode botar no rádio e na televisão Nem assim Nem assim Você pode chorar No colo da mamãe Dizer pros seus irmãos o quanto eu fui ruim Chamar toda a polícia para me prender Chegar com advogado e ordem do juiz Fazer comício nas praças do rio Em nome da dignidade da mulher Provar pra todo mundo As marcas que eu não fiz Provadas no instituto médico legal Você pode dizer que eu Homem no SPC Pode dizer que eu paguei as... Que eu não paguei as horas que você quis Não paguei Pode dizer, pode dizer o que quiser de mim O que quiser Nem assim Nem assim Nem assim Nem assim Sérgio tinha uma manha... Uma manha fantástica pra falar de... De tudo um pouco Pra falar do... Da época de transformações e de... Revoluções mesmo que vivia Pra falar... De forma... Muito longe de clichê de... Sobre romance Sobre coisas tortas E... Sabia dizer até... Lindamente... Sobre um simples hoje não Hoje não Tem nada disso De ser feliz por aí Hoje eu não quero comício Aqui Dentro de mim não existo Sinto que fui, que parti Meus compromissos já Esqueci Hoje não tem nem perdão Nem pai, nem mãe, nem irmão Nada de ser guardião Os meus Hoje não tem solução E nem problemas também Nem rico, nem pobretão Ninguém Ninguém Hoje não tem violão Não toco samba, canção Não quero nem discussão Nem vem Nem vem Hoje não tem nada disso Ser feliz por aí Hoje eu não quero comício Aqui Dentro de mim não existo Sinto que fui, que parti Meus compromissos já Esqueci Esqueci E nem problemas também Nem rico, nem pobretão Ninguém 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 Hoje não tem violão Não toco samba, canção Não quero nem discussão Não quero nem discussão Nem vem 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 Fábio do Carmo Rodolfo Sima Cheguei O bandido e o mocinho São os dois do mesmo ninho Correm nos estreitos trilhos Lá no morro dos aflitos Na favela do esqueleto São filhos do primo pobre A parcela do silêncio Que encobre todos os gritos E vão caminhando juntos O mocinho e o bandido De reválver, de brinquedo Porque ainda são meninos Quem viu o pavio aceso Com um pouco mais de idade E já não são como antes Depois que uma autoridade Inventou-lhes um flagrante Quanto mais escapa aos tempos Dos falsos educandários Mas a dor é o documento Que os agride e os separa Não são mais dois inocentes Não se falam cara a cara Quem pode escapar Quem pode escapar ileso Do medo e do desatino Quem viu o pavio aceso O tempo é pai de tudo E surpresa não tem dia Pode ser que haja no mundo Outra maior ironia O bandido veste a fada Da suprema segurança E o mocinho agora amarga Quanto uma quadrilha São os dois da mesma safra Os dois são da mesma ilha Dois meninos pelo avesso Dois perdidos valentinos Quem viu o pavio aceso Dois meninos pelo avesso 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 Eu nunca pensei que pudesse querer Alguma mulher como eu quero você Se o mago soubesse juntar-se o meu nome em S Nas cartas de todo o tarô que houver Em todo o Ixing eu podia não crer Mas tudo é tão verde em seus olhos Não dá pra não ver Mas tudo é tão verde em seus olhos Não dá pra não ver Mas tudo é tão verde em seus olhos Você que se esconda que eu vou procurar Você nem se iluda que eu vou lhe encontrar Você pode ir e sair e sumir por aí Que não vai se ocultar Eu vejo seu rastro onde ninguém mais vê Eu pego carona até no Tchalundé E vou nos anéis de Saturno buscar por você Eu vou nos anéis de Saturno buscar por você Eu vou nos anéis de Saturno Eu vou nos anéis de Saturno buscar por você Eu vou nos anéis de Saturno buscar por você Sem ser João Batista você batizou Meu corpo na crista das ondas do mar E aí me abriu feito o ostro Encolheu minha perna pra ir manjar E agora que estou à mercê de sua luz Em nome das águas lá de bom Jesus Em nome de Deus me carregue Me pregue, me pregue em sua cruz Em nome de Deus me carregue Me pregue em sua cruz Em nome de Deus me carregue Sem ser João Batista você batizou Meu corpo na crista das ondas do mar E aí me abriu feito o ostro E colheu minha perna pra ir manjar Agora que estou à mercê de sua luz Em nome das águas lá de bom Jesus Em nome de Deus me carregue Me pregue em sua cruz Em nome de Deus me carregue Me pregue em sua cruz Em nome de Deus me carregue Obrigado Me pregue em sua cruz Com a cruz Em nome de Deus me carregue Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia, minha boca como se fosse bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia Porque polícia, bandideia, minha boca como se fosse bandido Dentista, dentista Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista Porque polícia quando chega vai batendo quem não tem nada com isso Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo Porque dentista, policia, minha boca como se fosse um bandido Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse um polícia Porque polícia, bandideia, minha boca como se fosse dentista Dentista, dentista Eu tenho medo 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 Valeu! Obrigado, muitíssimo obrigado Gostaria de apresentar a banda pra vocês, essa banda maravilhosa, esse Dream Team Aqui na guitarra e na produção artística desse show maravilhoso, Rodolfo Simon No baixo, Jackson Pinheiro, nosso Jaquinho Ele na bateria, meu amigo, meu compadre, meu irmão, Henrique Paoli Na percussão, uma lenda Edu Chaibru É nosso Teclaros, mais um monstro, que maravilha Lucas Arruda Eu sou André Prando, muito obrigado É um grande prazer, uma grande honra, uma grande alegria, estar aqui prestando essa homenagem, esse tributo a essa figura tão especial e importante que é Sérgio Sampaio Muito obrigado a toda a equipe técnica, essa luz maravilhosa com o Julinho Babá, Charlinho no som, muito obrigado a toda a equipe do Sesc E muito obrigado João Sampaio, produção do Festival Sérgio Sampaio Um obrigado muito especial, mas muito especial mesmo, ao idealizador e também produtor desse festival Gilson Soares, palmas, palmas Gilson Soares Muito obrigado Gilson Se não fosse sua loucura de 11 anos atrás, ou talvez antes um pouco A gente não estaria aqui reunido, compartilhando essa energia toda, esse sentimento bom Em homenagem a Sérgio Talvez, né? Muito obrigado Gilson Esse foi o 11º Festival Sérgio Sampaio A gente continuou nossa festa aqui no Centro Histórico de Vitória, na Rua Gama Rosa Tem mais três bares acontecendo música lá, também tributo a Sérgio Sampaio Vamos caminhando para as finales Valeu Mas antes Antes que eu me esqueça Esse Essa música de Sérgio Me emociona muito, é muito bonita Eu vou declamar para vocês Embora eu siga adiante Eu sempre fico onde eu passo Eu sempre deixo um pedaço de mim Embora eu siga adiante E quando eu sigo adiante Eu levo comigo um bem Que é sempre o bem do meu amigo Junto comigo de alguém Enquanto eu sigo adiante Eu sempre fico onde eu passo Eu sempre deixo um pedaço de mim Embora eu siga adiante Obrigado 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 Tudo cruel Tudo sistema Torre e papel Falso dilema É uma dor que não esconde seu papel Morro Borel Eu subo e nunca estou no céu Tudo João Nada na mesa Deu no jornal Marginal que já não pode mais fugir Vai reagir Menino é bom ficar de olho aí Que tudo é desse mundo Surpresa também Espinho é bem mais fundo Destino também O amor tá quase mudo Minha voz também Cruel é isso tudo Tudo tão mal Tão sem beleza Doce de sal Lágrima presa O que eles falam Não se deve nem ouvir É tudo verbo mentir Menino é bom ficar de olho E aí Que tudo é desse mundo Surpresa também Espinho é bem mais fundo Destino também O amor tá quase mudo Minha voz também Cruel é isso tudo Que tudo é desse mundo Que tudo é desse mundo Que tudo é desse mundo Surpresa também Surpresa também Espinho é bem mais fundo Destino também Meu amor tá quase mudo Minha voz também Minha voz também Cruel é isso tudo Não se deve nem ouvir Meu amor tá quase mudo Meu amor tá quase mudo Eu sei o que é desse mundo Vai lágrima presa E o que eu não vou Eu sei o que eu vou Eu sei o que eu vou Valeu É isso aí galera, chegamos ao final do 11º Festival Sérgio Sampaio E é a primeira vez que a TV Faesa participa de um evento como esse Eu tenho certeza que foi inesquecível para todos nós E podem assistir, compartilhar quantas vezes quiserem E aguardem que ainda vai ter muita coisa no canal da TV Faesa Hoje eu queria ver nas mentes e escutar besteiras, meu amor Ouvir canções em gemas como as que cantaram um dia O Roberto do Erasmo Dizer do espanto e do espasmo de alguém como eu Quando ouve música, principalmente quando insiste nessas coisas que você faz muito bem em não compreender Quem vai lembrar você, quem lembrará de mim, o que será de nós Quem vai lembrar você, quem lembrará de mim, o que será de nós Ando tão cansado e 26 anos é muito pouco tempo, meu amor Pra ter que suportar um quarto escuro como se eu fosse uma futera ou um vampiro E de suspiro em suspiro eu vejo o fim desse poeta como um doido Principalmente quando a chuva passa e amanhã fracassa e não consegue o sol fazer nascer Quem vai lembrar você, quem lembrará de mim, o que será de nós Quem vai lembrar você, quem lembrará de mim, o que será de nós Se eu nunca vou à praia também não consigo me divertir no futebol Se eu nunca vou à praia também não posso cantar como o John Lennon Se eu, um jovem compositor, poeta talentoso, inteligente com o futuro Lanejo minha vida como na canção que o povo canta pra morrer no carnaval Ah, basta, o silêncio já não me machuca A loucura já me embriaga Que besteira você vai dizer O que será de mim Vai saber O que será de nós Vai saber Quem vai lembrar de mim O que será 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 de mim Viva, Sampaio! Viva, Sampaio! Viva, Sampaio! Viva! Obrigada! Obrigada!